O que nós queremos é um plano para valer. Esse não é para valer. Esse pode ser para enfeite de bibliotecas, para deleite de especialistas, mas não é um plano para ser cumprido. Isso fica muito claro quando o governo retira os dispositivos que estabelecem a responsabilidade educacional. Nós tentaremos, na próxima terça-feira, fazer com que prevaleça o relatório aprovado na Comissão de Educação. É difícil, o governo tem maioria esmagadora, mas esse projeto não deveria ser considerado um projeto de governo, e sim de Estado. É um projeto para o país.